Segundo a Secretaria de Saúde de Limeira, a cidade recebeu 6.710 doses de Pfizer Baby e 4.070 doses de Pfizer Pediátrica. A vacinação contra a Covid-19 para as crianças de 5 anos e de 6 anos e também de 11 anos foi retomada nesta sexta-feira. A Saúde Municipal informou que no dia 18 de janeiro eles receberam 670 doses de Coronavac e retomaram a vacinação para as crianças de 3 a 4 anos e de 6 a 11 anos nas UBSs do Jardim Nova Limeira, Novo Horizonte, Graminha, Nova Suíça e Abílio Pedro. Na época não foi possível a vacinação de crianças de 5 anos porque só podiam receber Pfizer Infantil Pediátrica. Andressa Oliveira para a Rede Todo Dia.